Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e Lojas Associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo aqui de cor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. Sempre às 19h. Com reprises às 7h da manhã. Aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Galeria do Arte. Combinando móveis e objetos com um pouco de poesia. Galeria do Arte. Essencial para a sua casa. O que torna uma casa aconchegante? Cortinas, persianas, tapetes, almofadas. E aquela roupa de cama fofinha e cheirosa. Oficina dos sonhos. Todos os sonhos num só lugar. Ter um lugar ao qual pertencer é fundamental. Um lar singular e único para compartilhar momentos, lembranças e histórias. Habitar e design. Planejando novos tempos. Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções. Arte em transformar. E olha quem eu encontrei aqui. Flávia Salim, de Alphaville. Alphaville Região. E aqui na nossa Galeria do Arte, aqui no Guarujá. Flávia, me conta. É uma loja bem bacana, né? É uma loja espetacular. Coisas de muita qualidade. Que eu vejo... Eu cheguei a comentar com a minha colega, que é arquiteta, que eu vi coisas na Casa Cor, que tem aqui dentro. Porque aqui eu percebi que o pessoal aqui de Guarujá e região pode encontrar tudo o que precisa. Desde os estofados, a mobiliário e a itens de decoração. Então você entra aqui, você pode sair com a casa pronta. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje para uma cliente. Uma cliente muito especial da minha colega, a Erika Leão. E eu vim junto com ela hoje acompanhá-la. E a gente hoje vai entregar a casa dela pronta, praticamente toda feita aqui na Casa do Arte. Agora tem uma coisa bacana. É que o pessoal leva para você todos os itens que você escolheu. A equipe leva lá, desmonta tudo para você, desembala. E aí depois é só fazer a produção. Isso aí. Agora a gente passou uma tarde aqui maravilhosa, porque isso leva tempo. leva, pega um projeto, olhar para ele com todo cuidado, que isso merece, né? O cliente merece. E aí aqui eles ainda têm um serviço que é extraordinário, que é esse que você está falando. De levar tudo lá, colocar no lugar e a gente depois só tira a foto. Isso é muito bom, né? É, porque o trabalho de desembalar, o pessoal tem mais técnica, né? E tem mais habilidade e acaba sendo mais ágil. Ajuda muito nisso tudo. Além do atendimento, que foi bem bacana. Porque as meninas sem preguiça colocaram aqui. A gente testou uns 200 itens hoje e a gente vai levar ali pelo menos uns 30. Mas sabendo que está levando para o cliente coisas com bom custo, benefício e qualidade. É, isso é tudo que a gente também deseja, não é? Que tenha um custo inteligente, né? Para que a gente consiga finalizar o projeto. Porque quase sempre chega nessa fase final, né? A pessoa já fala, ai meu Deus. E quando você encontra aquele ponto de equilíbrio bacana. Mas olha, vou dizer até uma coisa para você. Fase final é exatamente isso, né? É aquela fase que a pessoa está apreensiva porque quer as coisas prontas. Às vezes o dinheiro acabou ou apertou, mas você também não pode abrir mão da qualidade. Exatamente. Senão tudo que você construiu até aqui perde. Então por isso a importância de buscar itens de decoração que tenham qualidade. Itens de decoração que sejam bonitos e duradouros. Porque senão acaba fazendo o belo de um designer, a arquiteta faz algo espetacular ali. E aí os itens de decoração não compõem a grandeza do projeto. Perfeito. Eu estou com a expectativa. Quero ver depois disso pronto, hein? Vamos compartilhar fotos, hein? Aí depois você fala com a arquiteta do projeto. Que é a Erika Leão. Aproveitem, sigam elas na rede social. Porque ela tem uns projetos muito lindos. E é a minha mentora. Pra aquela. Obrigado. Obrigada. A sofisticação que o cliente às vezes exige. Como você falou, a gente cria elementos que lembrasse, que remetesse que estamos no litoral. Como a gente pegou algumas hastes, tem alguns focás, né? Isso lembra um pouco. Mas a gente também pegou peças bem sofisticadas da arquitetura contemporânea. Então isso é muito bacana. Porque a gente consegue, assim, ter um apartamento contemporâneo. Que é a arquitetura escolhida pra fazer esse projeto. Mas com a característica do litoral. Então isso foi muito bacana e a gente encontrou aqui com a Solange. Ah, eu quero ver esse projeto. Já falei isso pra Flávia. Aí ela falou, você fala com a Erika. E aí a gente depois, se você quiser, a gente adoraria compartilhar com o nosso público. Com certeza será um prazer ter vocês lá, vendo um pouco do nosso trabalho, vendo a composição final. Que a gente fez isso e tá ficando muito bacana. É um projeto muito especial porque é um cliente muito querido nosso. Perfeito. Erika Leão, aqui na Galeria do Arte, pro nosso Casa Estilo Design. Obrigado. Ah, eu que agradeço. Sucesso pra todos nós. Obrigado. Galeria do Arte Essencial. para a sua casa. A nossa querida Solange do Arte, direto da Galeria do Arte, aqui no Guarujá. E sabe o que eu queria conversar hoje? Nós tomamos contato com duas profissionais. Sim. Que estavam justamente aqui e não são da região, né? Elas atendem a região, mas são de Alphaville. Alphaville. E atendem muito Limeira, Indaiatuba, aquela região. Olha que legal. E é isso. A gente sempre tá recebendo arquitetos que são de São Paulo, região de Campinas, ABC, porque eles vêm fazer os trabalhos aqui, ficam conhecendo a nossa loja e viram nossos clientes. Amém? Que bom, né? Que bom. Que bom. E elas justamente estavam elogiando essa questão. A finalização do projeto é sempre mais complicadinha, né? Sim. Porque a partir da decoração final e tal. E precisa que alguém, que a loja dê todo esse suporte, né? Não só com as escolhas. Embalar, desembalar, levar no local. Isso. Esse é um trabalho bacana. É um trabalho bacana que nós desenvolvemos, assim, muito bem para os nossos parceiros, né? Levando não somente aquilo que ele vai usar, mas tendo mais de uma opção, às vezes, para o cliente escolher, fazendo toda essa produção, né? E, assim, também trabalhamos com os móveis, que também é todo um diferencial, não tem todo aquele trâmite, a gente vai e coloca, né? Geralmente é encomendado, principalmente peças maiores, né? Porque encomenda, mas como a gente tem muita coisa pronta entrega, então também, às vezes, eles vêm e ainda garimpam um pouco, né? Isso é verdade, porque no final do projeto, quando o projeto ganha aquela cara final, eu digo quando ganha a cara final, é porque as cortinas já entraram, né? Isso, vai tomando aquela forma, né? Isso vai mudando um pouco a cara mesmo, não? Sim, e aí falta aquela pecinha pontual, né? E toda a parte de decoração também, que é a cereja do bolo, né? Que a gente sempre fala. Olha, elas comentaram que viram muita coisa, que viram em casa cor, encontram aqui. E eu sei que é verdade, porque a gente acompanhou bastante, eu sei que você é muito ligada, muito antenada em tudo que está acontecendo, né? Hoje a gente está sentado num espaço aqui. Ah, esse sofá maravilhoso. Gente, eu adorei esse design. Porque ele tem essa linha curva aqui, ele dá um aconchego, aproxima as pessoas, né? E hoje é o que está todo mundo querendo, porque realmente ele traz conforto, né? Para você bater um papo, faz toda aquela diferença na sala, né? Nós tínhamos antes um outro, uma linha mais reta, e agora com esse mudou a cara aqui do espaço, né? É, você vê que às vezes é só o detalhe do móvel faz isso, né? Sim, muda tudo, né? O desenho e tudo mais. E aqui você tem, na verdade é meio modular aqui, não é? Ele é, isso. Eu posso compor, se eu quiser tudo retinho, eu também faço. Faz, você pode estar mudando e você vai ter realmente um outro sofá, de uma outra forma, que você possa estar montando. É. Então é uma peça bem versátil. Outra novidade que eu estou amando e que o pessoal está enlouquecido, são esses colares, né? Sim. Aí os colares de pedra estão fazendo muito sucesso. Nós estamos com várias opções de cores e tipos de pedras que causam toda a sua energia, né? Então as pessoas às vezes gostam também, né? Dessa pegada de energia, porque a pedra é tudo, né? É pedra mesmo, né? Não são pedras naturais mesmo. É pedras naturais. Isso, e a pessoa pode brincar justamente com isso, né? Com a minha pedra, né? É, tem, tem muita gente que tem, que fica assim, nossa, essa pedra, a minha pedra da sorte e tal, e quer adquirir um produto desse. É muito lindo, eu acho que vocês gostariam muito. Maravilha. E a gente já percebe, eu gosto muito dessa linha dos móveis mais orgânicos, né? A gente falando de pedra, mas também você tem, traz no mármore, né? Sim, nós temos pedras com mármore. É uma tendência hoje, né? De estar usando as pedras naturais na decoração, como objetos mesmo, né? Então é uma caixa, nós temos uns colares mais geométricos também. Eu tenho umas caixinhas acrílicas que depois vamos mostrarem pra vocês no vídeo, mas tem coisa muito bacana. Perfeito. Galeria do Arte, essencial para a sua casa. Agora você vai, aos pouquinhos, entendendo exatamente o porquê. Solange, é sempre uma delícia, um prazer conversar contigo. Obrigada. E a gente convida o pessoal pra vir conhecer a loja. Isso, aqui na Dom Pedro, 1449, próximo ao Bradesco, a nossa nova casa, que ainda tá novinha, mas muita novidade. Todos os dias chega a mercadoria, então assim, sempre é um bom passeio, porque sempre vai ter a novidade que você está vendo. Exato. Solange do Arte, galeria do Arte, essencial para a sua. Para a sua. Solange do Arte, essencial para a sua. Solange do Arte, essencial para a sua. Solange do Arte, essencial para a sua. Eu tenho um sonho. Um dia, esta nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado de seu creme. Eu sou aquelas 66 milhões de meninas que são depridos de educação. Eu não sou uma jovem jovem, eu sou muitos. Em independência, nós devemos ser valido de você. Se você viver cada dia como se fosse seu último, um dia você será certo. Eu sou um sonho. Eu sou um sonho. Eu sou um sonho. TIDELI SANTOS A experiência de viver outdoor Casa Cor São Paulo 37ª edição Até 28 de julho No Conjunto Nacional Sou a Renata, sócia do escritório Red Square Arquitetura Nós estamos aqui na Casa Cor 37ª edição Nosso espaço chama Ilha de Reflexão E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre ele Aqui logo na entrada Nós temos esse banco Que nós colocamos o nome de Banco Ilha Nós desenhamos ele Numa vibe toda natural A gente colocou palha, madeira Pra combinar bastante com o restante do espaço E a ideia da natureza E a ancestralidade Que é o tema da Casa Cor desse ano Logo aqui na entrada A gente fez essa cabine Que é uma cabine acessível Que a gente chama de cabine mãe Que é a cabine principal E internamente nós fizemos uma tela tensionada Para remeter a ideia da luz divina Vou mostrar aqui pra vocês A gente desenhou também O fraldário Para as pessoas que tem necessidade de utilizar Esse serviço E aí aqui A ilha principal Que é a nossa bancada Que está sendo um show aqui do espaço Nós trabalhamos com esse granito Que chama Emerald Green Ele tem um acabamento Que chama Jeep Ele é bem rústico Nós desenhamos essas papeleiras aqui E na bancada A gente colocou algumas floreiras E também as lixeiras E aí um detalhe à parte São essas luminárias também Que nós trouxemos de parceiros Que deram toda uma leveza Para esse espaço E aí as cabines Nós mimetizamos E trabalhamos esse detalhe Da iluminação aqui nas portas Ficou super interessante Então a ideia do nosso ambiente É realmente ter um espaço integrado Mas com as nossas ilhas evidenciadas De presente O agora Casa Cor 2024 37ª edição Adriana Farias Esse espaço está incrível, né? Muito obrigada Eu recomendo que quem vier aqui Relaxe com os aromas Exatamente Sonhos Essa é a intenção Essa é a intenção do ambiente O nome do ambiente é Utukara Que significa Mãe Natureza Na língua Yanomami E a minha mensagem É trazer a natureza Para dentro do ambiente E que o visitante Se sinta abraçado Acolhido E lembre do respeito Pela natureza Aliás Nos tempos em que a gente Está vivendo Exatamente Nada mais atual Do que lembrar Do que lembrar Que realmente Se a gente continuar Maltratando a natureza Do jeito que a gente Está fazendo A gente não vive mais De ser um bom Não teremos futuro Não teremos o que deixar Para as próximas gerações Porque o legado A gente tem falado O legado Que nós vamos deixar Para as futuras gerações Então Tudo tem tudo a ver Com o que eu estou Propondo aqui O legado do respeito A nossa natureza E aí eu usei A cor terracota E preto Porque são cores Que os indígenas usam Na pele Terracota eles tiram Do urucu E o preto Tiram do carvão Então Realmente Eu procurei Muita simologia Muito legal A pedra também Essa pedra É a Vitória Régia E a Vitória Régia Ela chama Vitória Régia E eu pedi O acabamento Escovado Para o fundo Que é exatamente Para a gente Poder sentir A natureza Aqui Sabe Na própria Na própria pedra No tato Então as sensações Todas O olfato O som Dos pássaros O tato Com a pedra Visão Do céu O MDF Remete ao tronco Das árvores Aí a pintura Artística A copa Das árvores Da floresta Então tudo Para o visitante Se sentir Abraçado Acolhido Adriana Farias Casa Cor 2024 Muito obrigada Sejam todos Bem-vindos Casa Cor São Paulo 37ª edição Até 28 de julho No Conjunto Nacional Quem nunca viveu Certa tensão Quando decidiu Construir ou Reformar A Mais Bonito Construções Foi criada Para atender Os clientes E profissionais Mais exigentes Porque mão de obra Não pode ser um problema Mais Bonito Construções Arte em Transformar Galeria do Arte Combinando móveis e objetos Com um pouco de poesia Galeria do Arte Essencial para a sua casa O que torna uma casa Aconchegante Cortinas Persianas Tapetes Almofadas E aquela roupa de cama Fofinha e cheirosa Oficina dos sonhos Todos os sonhos Num só lugar Ter um lugar ao qual pertencer É fundamental Um lar singular e único Para compartilhar momentos Lembranças Histórias Habitar e design Planejando novos tempos Nosso programa fica por aqui Inscreva-se em nosso canal do YouTube Visite as nossas playlists Lá você encontra muito conteúdo bacana Para inspirar os seus projetos Obrigado e até a nossa próxima edição Tchau Tchau Programa Casa Estilo e Design Oferecimento Eurocutina Transforme sua cozinha Numa obra de arte Via Mar Móveis para a casa toda Planejados e decoração Porque você merece mais Tidele Santos A experiência de viver Outdoor Clube Design E lojas associadas O melhor do design No litoral paulista I have a dream That one day This nation will rise up And live out the true meaning of its creed I am those 66 million girls Who are deprived of education I am not a long voice I am many In independence We must prove worthy of it If you live each day As if it was your last Someday you'll most certainly Be right As if you live to them You can see Simple channels Time As if it was your last As if it was you You can see It felt like As if it was your last One-일 As if it was my last ứ Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto